O juiz federal Sérgio Moro determinou nesta quinta-feira, 5, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em duas instâncias da justiça no caso do triplex em Guarujá a São Paulo. A pena definida pela oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, é de 12 anos e um mês de prisão, com início em regime fechado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula tem até às 17 horas desta sexta-feira, 6, para se apresentar voluntariamente à sede da Polícia Federal em Curitiba, determinou Moro. O juiz vetou o uso de algemas em qualquer hipótese. Relativamente ao condenado e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedo-lhe, em atenção à dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 17 do dia 6 de abril de 2018, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão, diz o despacho. A defesa tentou evitar a prisão de Lula com um habeas corpus preventiva no Supremo Tribunal Federal, STF, mas nesta quinta-feira, 5, o pedido foi negado pelos ministros, por 6 votos a 5. A defesa queria que a pena só fosse cumprida após o trânsito em julgado do processo, ou seja, após encerradas todas as possibilidades de recurso nos tribunais superiores, o que foi rejeitado. Em nota, o advogado cristiano Zanin Martins, um dos defensores de Lula, afirma que o mandado de prisão contraria decisão proferida pelo próprio TRF4 no dia 2401, que condicionou a providência, incompatível com a garantia da presunção da inocência, ao exaurimento dos recursos possíveis de serem apresentados para aquele tribunal, o que ainda não ocorreu. Nesta quinta, o TRF4 encaminhou um ofício a Moro autorizando o início da execução da pena. A defesa do petista, contudo, ainda pode apresentar um último recurso ao TRF4, que não tem, porém, o poder de reverter a condenação. O prazo de 12 dias para a apresentação desse recurso começou a contar no último dia 28 e termina em 10 de abril. No despacho, Moro afirma que tais recursos são patologia protelatória. Hipotéticos embargos e de declaração de embargos de declaração constituem apenas uma patologia protelatória que deveria ser eliminada do mundo jurídico, escreveu Moro. De qualquer modo, embargos de declaração não alteram julgados, com o que as condenações não são passíveis de alteração na segunda instância, completou. Esgotadas as chances de recurso no TRF4, os advogados de Lula ainda podem recorrer contra a condenação no Superior Tribunal de Justiça, STJ, e no Supremo Tribunal Federal, STF, em Brasília. Lula é acusado de receber o triplex no litoral de São Paulo como propina dissimulada da construtora para favorecer a empresa em contratos com a Petrobras. O ex-presidente nega as acusações e afirma ser inocente. Prisão Os detalhes da apresentação de Lula à PF devem ser discutidos pela defesa com o delegado Maurício Valleixo, também superintendente da PF no Paraná, determinou Moro. Uma sala foi reservada para Lula na superintendência da Polícia Federal. Esclareça-se que, em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de sala de Estado maior, na própria superintendência da Polícia Federal, para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para integridade moral ou física, diz Moro no despacho. No despacho, o magistrado ainda determinou a execução da pena de prisão contra os ex-executivos da UAS José Adel Mário Pinheiro Filho, Léo Pinheiro, e Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Ambos já estão presos na carceragem da PF em Curitiba. Candidatura Confirmada a condenação e encerrados os recursos na segunda instância judicial, Lula fica inelegível pela lei da ficha limpa. Na esfera eleitoral, porém, a situação do ex-presidente será decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSI, que deverá analisar seu eventual registro de candidatura. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para protocolar candidaturas. Já o TSI tem até o dia 17 de setembro para aceitar ou rejeitar as candidaturas. O ex-presidente pode, ainda, fazer um pedido de eliminar, decisão provisória, ao TSI ou a um tribunal superior que lhe permita disputar as eleições de 2018. A lei da ficha limpa prevê a possibilidade de alguém continuar disputando um cargo público caso ainda existam recursos contra a condenação pendentes de decisão.